Olá, salve, salve, sexta-feira e o Estação Cultura está no ar com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite e no programa de hoje nós vamos falar do espetáculo de dança Diz o Nome. Também preparamos uma matéria sobre a exposição em homenagem aos 184 anos de Machado de Assis. Já a música fica por conta de Pamela Amaro, que se apresenta dentro do projeto Samba do Quintana neste domingo e tem outras apresentações que a gente fala na sequência. Abrimos o programa desta sexta-feira falando sobre o espetáculo de dança Diz o Nome. A montagem provoca reflexão sobre os espaços de existência e as relações da comunidade e obra LGBTQIA+. Quem está aqui para falar sobre o espetáculo é a diretora Annie Plain e a atriz Mariana Amaral. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Um projeto que já tem um tempo já interessante de vida, né? Começou lá na graduação de vocês, queria que vocês falassem um pouco desse longo percurso desse projeto, tudo bem? Tudo bem. Então, o projeto começou na graduação, a gente começou reunindo textos escritos de duas artistas, que eram a Caroline Turtielos e os meus. Virou uma coreografia que foi apresentada dentro da graduação e um vídeo-dança que foi indicado aos sorianos. Aí o projeto continuou. Durante a pandemia, a gente escreveu no Programa de Incentivo à Cultura de Canoas e realizou no início desse ano a estreia do espetáculo lá em Canoas, com ações de formação, de distribuição, de fruição, com a presença digital bem forte do projeto. E agora a gente está seguindo aqui em Porto Alegre. Bom, então o espetáculo desse percurso, dentro da academia para fora da academia, a partir do espetáculo de vídeo-dância até se transformar nesse projeto que estreou lá em Canoas. Como ele tem se desenvolvido? Como é que está sendo ele no palco? Conta um pouco mais para nós como ele está sendo colocado no palco. O que o pessoal aqui em Porto Alegre vai conferir? Então, gente, graças a Deus, a gente está conseguindo ampliar bastante, de se inscrever em alguns editais e conseguir esse espaço. Agora, semana que vem, vai ser no dia 5, 6, 4 e 5, às 8. Sesc Alberto Bin, gente, pelo amor de Deus, vamos lá assistir a gente. Deixa a gente fazer o marketing aqui. E está sendo bem bom, porque foi bem trabalhoso trazer isso para o palco e se adaptar ao palco. Porque cada espaço é algo diferente. Então, tipo, ah, Sesc Alberto Bin é um pouco maior, um pouco menor. E a gente vai sempre se adaptando também com as histórias. Porque quando a gente apresentou a primeira vez, foi muito bom. Aquela euforia de, tipo, meu Deus, a gente conseguiu, a gente apresentou, a gente contou a nossa história ali. E daí a gente ficou pensando, bah, a gente pode contar um pouquinho mais. Então, tipo, vai ser algo inédito, mas nem tanto. Mas vai ter coisas novas ali que também vocês vão gostar muito de ver. E... Ah, gente, eu acho que é isso. E esse espetáculo, como você disse, ele vai se adaptando. E essas histórias, porque ele está sendo... A autoria é coletiva, tem a sua direção, mas ele é a autoria de todos os envolvidos. E ele traz um pouco das histórias, das vivências de quem está no palco e de quem também está fora do palco. Isso, ele é um espetáculo que ele tem um fio condutor da dança bem forte, né? Então, ele tem essa proposta de colocar esses corpos, que são da comunidade, em cena, com as suas histórias de movimento. Então, a dramaturgia do espetáculo, o que está sendo contado ali, foi criado em coletivo. Falando justamente dessa dramaturgia em movimento, como isso é reproduzido em movimento? Assim, pensando em estéticas muito peculiares, mas também tem estéticas do dia a dia, que eu queria falar justamente da questão do movimento, como ela é colocada em palco. A gente apostou nas linguagens de arte de cada pessoa, né? Então, a gente tem pessoas que são da dança, pessoas que são do teatro. E a gente foi apostando nesses diferentes estilos, para que elas pudessem trazer dentro das suas criações. Então, foram feitos procedimentos dramatúrgicos, com perguntas de movimento, por exemplo, né? A gente foi perguntando qual o nome que está a saudade. E aí, a partir dessas perguntas, foram se criando os gestos. E a partir desses gestos, foram criando as coreografias e as cenas também. Então, cada um de vocês, enquanto bailarino, enquanto dançalino, foram instigados por palavras ao movimento também, isso? Sim, eu acho que foi bem legal esse procedimento, porque a gente falou nomes importantes para a gente, e a gente colocou esses nomes no corpo do outro. E a partir disso, a gente conseguiu criar uma linha de movimentação, sabe? Então, cada um é único, tanto os nomes como na movimentação. Por exemplo, coloquei no pescoço, coloquei no peito, coloquei no antebraço. E a partir dali, a gente vai fazendo o fio condutor dessa movimentação. Então, foi bem interessante, porque a gente, além de... A gente meio que abriu nossas fragilidades ali para o grande grupo. Então, a gente meio que confiou, não só na criação do nosso movimento, mas em dizer esses nomes, que não são ditos no espetáculo, mas que foram ditos de outra forma, né? Então, é bem massa. Então, daí o diz o nome, né? Então, quarta e quinta-feira da próxima semana, Teatro do Sesc, Alberto Bins, ali na Alberto Bins 665. Ingressos antecipados já estão ali no Simpla, www.simpla.com.br. Também outras informações e também ingressos, né? Pelo www.sesc-rs.com.br. Alguma outra maneira de encontrar vocês enquanto grupo, projeto do espetáculo e também o vídeo, né? A videodança que está, tem algum outro endereço que eu teria de passar? Sim, a gente tem no Instagram, é bem simples, é arroba ou diz o nome, que ali tem o espetáculo, tem o videodança, tem as informações de agora, tem as informações que vão vir a seguir, que a gente está já caminhando e elaborando. Excelente. Então, o pessoal pode acompanhar as próximas movimentações do pessoal, do diz o nome, por esses endereços aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui com vocês. Obrigado pela presença de vocês, certo? Muito obrigada. Até a próxima. A gente segue o Estação Cultura com música aqui, com a Pamela Amaro, ela que se apresenta amanhã, quer dizer, amanhã, domingo e segunda, em vários shows, tem a edição do Samba do Quintana, mas isso depois a gente fala, porque a gente ouve música agora. Minha mãe, minha rainha, leva meu canto para o rio, deixa doce o meu verso e meu samba de dar arrepio, Me ajude na missão, de levar a poesia, o que faço com o amor, nem o santo desconfia. Vou me banhar nas águas de uma cachoeira Ei, eu, graciosa mãe, banda guerreira Venha em minha defesa E alô, te dona da beleza Vou me banhar nas águas de uma cachoeira Ei, eu, graciosa mãe, banda guerreira Venha em minha defesa E alô, te dona da beleza Pra chegar nesse terreiro Tem que ter fé na natureza E um canto de alegria Eu não canto pra tristeza O mel que Oxum me deu É ouro na minha voz E meu choro de menina Desagou na sua voz Vou te ganhar nas águas de uma cachoeira Ei, eu, graciosa mãe, banda guerreira Venha em minha defesa E alô, te dona da beleza Vou me banhar nas águas de uma cachoeira Ei, eu, graciosa mãe, banda guerreira Venha em minha defesa E alô, te dona da beleza Minha mãe, minha rainha Leva meu canto pro rio Deixa doce o meu verso E meu samba te dará refio Me ajude na missão De levar a poesia O que faço com amor Nenhum santo desconfia Vou te ganhar nas águas de uma cachoeira Ei, eu, graciosa mãe, banda guerreira Venha em minha defesa E alô, te dona da beleza E alô, te dona da beleza E alô, te Muito bem, no segundo bloco tem mais música A Capão Malamaro Acompanhada pela Luiz e Nunes No violão e pela Naná Sena Na percussão Estação Cultura faz agora um pequeno intervalo E daqui a pouquinho a gente já está de volta Minha mãe, minha rainha Leva meu canto pro rio A massa cantando Viola chorando Hoje o clima é de festa Pra sambar não tem hora A casa é nossa Vem, não demora Tristeza Senhora Do lado De fora Quero ver quem paga pra ver Quero ver caldeirão ferver Ao sentir o samba Pulsar Até quem não gosta Vai se embalar Já sei a resposta Mas vou perguntar Que batuque é esse Que faz arrepiar É o samba É arte popular Até quem não gosta Até quem não gosta Vai se embalar Já sei a resposta Mas vou perguntar Que batuque é esse Que faz arrepiar É o samba É arte popular A massa Cantando Viola Chorando Hoje o clima é de festa Pra sambar não tem hora A casa é nossa Vem, não demora Tristeza Senhora Do lado De fora Quero ver Quem paga pra ver Quero ver Caldeirão ferver Ao sentir o samba Pulsar Até quem não gosta Vai se embalar Já sei a resposta Mas vou perguntar Que batuque é esse Que faz arrepiar É o samba É arte popular Até quem não gosta Até quem não gosta Vai se embalar Já sei a resposta Mas vou perguntar Que batuque é esse Que faz arrepiar É o samba É arte popular É o samba É arte popular É mamar É o samba É arte popular Segura Luiz Segura mamar As gurias Muito bem Momento de conversar agora Com a Pamela Amaro Que se apresenta No domingo Dentro do projeto Samba no Quintana Após o sucesso Da primeira edição Em junho A Casa de Cultura Amaro Quintana Realiza a segunda edição Do samba do Quintana Um evento criado Para promover mensalmente A cultura Do estilo musical Em um espaço público E central da cidade Valorizando os artistas Da cena local E não é só sobre isso Capêmula vem falar também Capêmula também Tem outras rodas de samba Que já é uma cultura Que está bem colocada aqui Na cidade de Porto Alegre E principalmente Falar sobre a roda de samba Feita por meninas Pamela seja bem-vinda Gurias também Naná, Luiz E sejam bem-vindas Aqui ao Estação Cultura Tudo bem Pamela? Tudo bem Domício Que prazer estar aqui Hoje pela primeira vez Acompanhada das meninas E vamos fazer uma roda de samba Chamada Herdeiras do Samba Essa roda surgiu No dia 13 de abril Que era dia da sambista E aí também comemoramos O lançamento de um ano Do disco Sambas Avessas E aí depois Coloquei esse nome Pra trazer o samba Como algo que não passa Herança é uma coisa Que fica Então não é uma coisa Que digo assim É onda Então é uma ideia Assim que eu digo A gente carrega um legado Dos ancestrais E todas as meninas Mulheres na verdade Que tocam nessa roda Tem o samba com berço Como berço Então é uma ideia Que estamos começando E que é pra gente Se fortalecer mesmo Sabe? Bom, e é algo que está Tipo, na tua musicalidade E no teu fazer musical E muito presente Justamente nesse disco Do Samba As Avessas, né? É, é uma coisa Que eu trago muito Eu toco muito Nessa tecla da ancestralidade Então acaba que Isso sempre aparece Assim no trabalho E eu percebi Que o que a gente tinha Em comum era justamente isso Que a maioria das mulheres Que estão nessa roda Elas tocam já Há bastante tempo Desde casa Uma coisa que vem Do quintal Da família Que tem experiências Para além do palco Como a Luísa Tem experiência com carnaval A Naná As duas também Vem do pagode E a gente precisa De um espaço Para se encontrar Senão cada uma Fica fazendo a sua E aí não se encontra Não se conecta Não se conhece Então acho que é um espaço De fortalecimento E é importante também Gosto de pegar o cavaco Para a gente fazer Um partido alto Trocar repertórios também Fortalecer as compositoras Então a gente está Com uma agenda Que é hoje No Novo Sabor Na Cidade Baixa Temos amanhã Uma roda Chamada Elas no Samba Onde participamos também No PR Bar E temos no domingo Samba no Quintana Então a gente vai ter Eu digo assim Estamos quase em temporada Aqui de roda de samba É um roda de samba A mil acontecendo Aqui em Porto Alegre Começando hoje Com a Pamela Amaro Seguindo no sábado E aí no domingo Lá na segunda edição Do Samba no Quintana E também Para quem quiser conhecer Mais o trabalho Da Pamela Amaro Ouvir esse disco Que está sensacional O Sambas Avestas Pode procurar No arroba Pamela Amaro No Instagram E também Por todas as plataformas Digitais de música Você também tem a oportunidade De ouvir E no domingo A partir das 16 horas Ou seja Das 4 horas da tarde Lá no térreo Da Casa de Cultura Amaro e Quintana Na Travessa dos Cataventos Andradas 736 Samba do Quintana Na sua segunda edição Bom, a gente está Encerrando o programa aqui Queria pedir para os curiosos Diga Domício Eu queria dar um recadinho Diga Que eu esqueci Tá Ó, a gente está aqui Invadindo O cenário Da Estação Cultura Esse é o recado Esse é o recado Viemos fazer uma homenagem Aqui ao Domício Que é o último dia De apresentação dele Que eu ganho coisa Não vou nem abrir Na frente das pessoas Um abraço Eu tenho um recaneco A minha cara É isso Bom, o Domício Então está se despedindo Hoje do Estação Cultura Eu e a Paula Então vamos começar Vamos assumir A apresentação do programa A partir de segunda Então Conta um pouquinho Para a gente Domício Oito anos Na apresentação do programa Hoje a gente tem entrevistado Né, Lívia? Exatamente Na real Assim Tipo É interessante Que é uma etapa É uma fase Porque eu já participei Do programa Em outros momentos E essa etapa Tipo Essa fase Ou sei lá Essa temporada Encerra hoje agora Depois de oito anos Na apresentação Comecei nessa apresentação Com o Newton Já passei por outras etapas Dividindo reportagem Com o Newton Inclusive E foram momentos Muito bacanas Agradeço bastante As equipes técnicas De produção Que passaram aqui Nesses oito anos Com quem eu trabalhei junto Que ajudaram a trazer isso aqui Né, cara Para o pessoal que está em casa A produção cultural do Estado E quem passa pelo Estado Isso que é bacana E o pessoal vai poder continuar Acompanhando o trabalho do Domício Né Porque tem novidade Vindo por aí Né, Domício Conta para a gente O que já dá para adiantar Não vou adiantar Muita coisa Mas o pessoal que continua O pessoal continua ligado Aqui na TVE Que vai continuar acontecendo Coisas aqui Com a minha presença Né E também Por enquanto Quem não quiser Está ansioso Pode ouvir a FM Cultura Ali a 107,7 Que toda quinta-feira Estou ali com o programa Quilombo Falando um pouco Sobre a negritude Afro-brasileira Sobre as questões Da cultura afro-gaúcha Afro-brasileira Estão lá Negritude No Quilombo E vai ter um pouco disso Também aqui na TV Mas eu não vou adiantar Muita coisa ainda Então o pessoal vai Ficando ligado Que muita coisa vai acontecer Por aqui Ainda Só um recado Domício Então a reportagem Não é da Lizelle Félix Uma reportagem super bacana Sobre a exposição Do Machado de Assis Não vai Entrar hoje No programa Então vocês fiquem ligados Que na semana que vem A gente mostra Isso tudo fazia parte Dessa surpresa Para o Domício E como A Fome ela ajudou Também Estava todo mundo sabendo Só o Domício Homenageado E eu queria dizer Até em nome Dos artistas Que aqui passaram Nesses oito anos Te agradecer Pela tua representatividade Pela tua força política Para nós Enquanto um homem À frente desse programa Mostrando a nossa cultura É uma emoção Mas um bom ciclo Que seja de muita prosperidade Na tua carreira E um bom ciclo Para vocês também Que a gente continue aí Valeu Estação Obrigada Lembrando que as meninas Estão aqui Porque a partir de segunda-feira É com elas Que estão à frente Do programa aqui E só Acho que Falamos em outras pessoas Que já estiveram aqui Acho que uma das pessoas Que representa muito A minha passagem Aqui no Estação Cultura Que eu levo Entre tantas passagens Aqui no Estação Cultura Eu tenho que referenciar Essa pessoa aqui É o Carlos Alberto Com quem Dos Anjos Com quem eu trabalhei Por bastante tempo Uma das primeiras passagens Que eu tive no Estação Cultura Foi fazendo Equipe Foi fazendo reportagem E um cara Que fazia junto comigo A gente fazia A equipe preta Indo em vários espaços De cultura E por conta De estar feito reportagem Por muito tempo Que eu comecei A apresentar o programa também Então tipo É importante lembrar Desse cara Que nos deixou E sempre Teve muita presença Nos espaços De cultura Sempre fez questão De trabalhar Na Estação Cultura E dedicou Até o último dia Da vida dele A trabalhar aqui Na Fundação Piratini Né cara E a Fundação Piratini Segue nos nossos corações A gente segue Aqui Tanto o TVE Quanto a Enfermocultura Ainda é a Fundação Piratini Para quem trabalha aqui Certo E eu acho que encerramos Com o samba É isso? Vamos lá O samba é emocionado Vamos então De veneno do café Nega me traz o café Ele gosta de dizer Ele gosta de dizer Botei no café Meu veneno E devo o santo vencer Preparei um café Preparei um café Preparei um cafézinho Com carinho a meu amor No primeiro gole Acorda No segundo Já bombou No segundo Já bombou É se não levanta mais Vai criar Versos de macho Pra ver Saco O samba é emocionado 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 Com a tua empregada Com a tua empregada Esse tal de seu machismo Tá com nada Meu irmão Mude a letra do seu samba Que eu encerro Minha canção é Nega me traz o café Ele gosta de dizer Botei no café Meu veneno E devo o santo vencer Nega me traz o café Ele gosta de dizer Botei no café Meu veneno E devo o santo vencer O marido Colabora Quebra Não tem O sué Botei no café Meu veneno E devo o santo Eu vou chegar De madrugada Nossa cama Tu pode aquecer Botei no café Meu veneno E devo o santo Tomar de casa Não faz milagre Com a aditão É de fazer Botei no café Meu veneno E devo o santo É que eu botei no café Meu veneno É que eu botei no café